Quando acontece esse desequilíbrio da microbiota intestinal, que a gente já vai falar o porquê também, aí que as doenças podem começar a aparecer. A gente tem doenças ligadas à imunidade, a gente fica mais sujeito a doenças infecciosas, já que o intestino é o nosso órgão imune, como a gente acabou de dizer. É um dos nossos órgãos imunes, é responsável pela imunidade inata. A gente tem doenças relacionadas ao humor, comportamento, como estresse, ansiedade, depressão. O intestino foi considerado o segundo cérebro. A gente sabe que o intestino, independente do cérebro, tem um sistema neuroendócrino ali. Grande parte da serotonina, que é um hormônio, na verdade, é um neurotransmissor da satisfação, é produzida no intestino via as bactérias intestinais. As bactérias produzem tanto a serotonina quanto os metabólicos que vão pelo sangue até o nosso cérebro se transformar em serotonina também. Se você tem um desequilíbrio, você pega outras vias e aí você tem menos serotonina e começam a surgir algumas mudanças de comportamento. Logicamente, a gente tem outros fatores, mas esse é um dos fatores associados também que dá para trabalhar com modulação intestinal, dá para trabalhar com alimentação, dá para trabalhar com probiótico, pré-biótico. E também, uma coisa muito interessante, que tem se estudado muito, são as doenças do sistema nervoso central, como esclerose múltipla, alguns espectros de autismo, as síndromes demenciais. Está relacionada a doenças pulmonares, asma, por exemplo, doenças do fígado, doenças do fígado gorduroso não alcoólico, esteatose, esteato-hepatite, doenças do tecido adiposo, obesidade, doença metabólica, resistência insulínica, diabetes, já que também o intestino é um órgão endócrino. Essa mesma digestão, a bactéria digerina essas fibras alimentares, e esses ácidos graxos que eu falei, eles estimulam algumas células que a gente tem no intestino, que são células endócrinas, como as células L, a produzirem, por exemplo, dois hormônios que são extremamente importantes na saciedade. Isso atua na saciedade, isso atua diminuindo a resistência insulínica, então é lindo, é lindo. Tem vários fatores, vários fatores envolvidos. E muitas pessoas não sabem disso, né? Doenças autoimunes também, né? Doenças autoimunes. Então, gente, a síndrome do... Não é só as doenças intestinais que são pertencentes ao intestino, né? Como a síndrome do intestino irritado, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, as doenças inflamatórias intestinais, está relacionada a síndrome do ovário policísticos, doenças cardiovasculares. Olha que interessante. Quando a gente tem a desbiose intestinal, a ingesta de laticínios e carne, as bactérias do intestino, elas metabolizam, são duas substâncias, fosfato de alcoolina e carnitina, em trimetilamina. Essa trimetilamina vai até o fígado, ela é convertida para uma enzimazinha em óxido de trimetilamina, e isso faz com que a gente diminua o transporte reverso de colesterol e a gente tem mais depósito de gordura nas artérias. Então, está relacionado a doenças cardiovasculares. É muito impressionante, né? Essa relação de absolutamente todas as doenças com a questão da nossa saúde intestinal. E saúde intestinal, leia-se, essa desbiose que o doutor Bruno está falando, que é justamente esse desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas do nosso intestino. É o desequilíbrio do ecossistema intestinal, resumindo assim. Que antigamente a gente falava flora intestinal. Então, tem muitas pessoas aí que conhecem a microbiota intestinal como flora intestinal. Nada mais é do que esses trilhões de seres que habitam o nosso intestino e que são benéficos para a nossa saúde. Quer dizer, os do bem, né? As grãs positivas têm essas funções benéficas para o nosso intestino. E elas só vão sobreviver no nosso intestino se a gente der os alimentos para elas. Porque senão elas vão morrer de fome, não é? Fibras. E quais são os alimentos? São as fibras. Então, hoje, sabe-se que a dieta do brasileiro é muito pobre em fibra, não é? Isso. E aí é que começa a desgraceira toda braba, não é, doutor? Porque se você não dá alimento para a bactéria do bem, ela vai morrer. E se você der alimento para a bactéria do mal, que é basicamente gordura trans, gordura saturada, o excesso de proteína, o excesso de proteína... E a dieta do brasileiro é hiperproteica, não é? É. As principais causas de desbiose intestinal é a dieta de padrão ocidental, a dieta de lanchonete, com açúcares, o frutoso do açúcar de mesas, gorduras trans, laticínios e farináceos também podem causar desbiose intestinal, o excesso de proteínas, né? E também a digestão ruim dessas proteínas no estômago. Costuma-se usar muito, né? Eu falo mesmo até dentro da área da gastroenterologia, os IPPs, que são os bloqueadores de canal de próton, que diminuem a acidez gástrica. Então, isso, a longo prazo, é extremamente prejudicial, porque você vai começar a ter proteína mal-digelida que vai cair no seu intestino e vai prevalecer proteobactérias, que são bactérias grã-negativas que provocam a desbiose intestinal. Quando há desbiose intestinal, a gente tem uma maior permeabilidade do intestino para cair toxinas dentro da nossa circulação, gerando inúmeras doenças. Antibióticos também, os antibióticos, as pessoas usam indiscriminadamente antibióticos, isso pode causar desbiose intestinal. E, como você falou, a dieta pobre em fibras, né? A fibra é de extrema importância.